Beleza, senhor, beleza. Este é o seu programa Ciranda Nativa. Nós vamos agradecer a presença do meu querido amigo Jorge Luiz Braga, o Niquinho, coordenador da 18ª Região Tradicionalista da cidade de Bagé, e também a presença destes músicos, o Luciano, o Rui e o Augusto, e também do Castelo Vargas. Voltamos num reponte, nos aguardem por aí. Então estamos de volta com o seu programa Ciranda Nativa, pela TV Cultura de Montenegro, Canal 53, engalanada aqui com a presença dos nossos visitantes. E também vamos agora abrir esse bloco musical com o cantor nativista Castelo Vargas, cantando Motivos de Campo de Jair Terres, Castelo Vargas. O velincho de polvo, o merro de polvo, cantar de galo, o range de um arreio, o apoio de um busco, o colmo de um pialo, um apoio de um trono, um rumore de santa, o de liria, a galo, o miluano, o lasfrixo, o range de cancela, um arrastado esfora. Miluano, o lasfrixo, o range de cancela, um arrastado esfora. Uma tropa estendida, uma pega de ponta proxia, um galopão, o ronco de mate, um burro de patas, que a incitam cores, ouro do chão. O pompear e guitarra, o florinho de gaita, o cantar e a fronteira, um gatiado de tiro, um chapéu deitapeado, um adeus, na fronteira, um gatiado de tiro, um chapéu deitapeado, um adeus, na fronteira, esse é o pago que trago, é o rio grande antigo, o meu verso garante, essas coisas que digo, São motivos de campo, que trago comigo. E são motivos de campo, que trago comigo. Uma tropa estendida, uma pega de ponta proxia, um galopão, ronco de mate, um burro de patas, que a incitam cores, ouro do chão. O pompear e guitarra, o floreio de gaita, o cantar e a fronteira, um gatiado de tiro, um chapéu deitapeado, um adeus, na fronteira. Um gatiado de tiro, um chapéu deitapeado, um adeus, na fronteira, esse é o pago que trago, é o rio grande antigo, o meu verso garante, essas coisas que digo, São motivos de campo, que trago comigo. São motivos de campo, que trago comigo. Beleza, essa composição de Jarrí Terres, motivos de campo, mas o meu amigo Jorge Luiz Braga, coordenador da 18ª Região Tradicionalista, lá da cidade de Bagé, a rainha da fronteira, está aqui conosco, mais conhecido por Niquinho. E, Niquinho, velho, quando tu retornares agora para Bagé, tu leva uma das nossas flores colhidas aqui nos nossos campos e oferece para a prenda mais bonita que tu encontrar lá no CTG Sentinela da fronteira. Será um prazer levar essa flor aqui, São Sebastião do Caí, desta região, né? Diz que é uma lembrança da terra da flor e dos cítricos. Levarei com muito prazer. Pois é, e então, agradecendo a participação de vocês, a presença de vocês aqui no Vale do Caí, nós queremos que vocês levem o nosso abraço bem apertado lá para o pessoal da fronteira oeste, para o CTG Sentinela da fronteira, que é como um mangrulho avançado naquela fronteira, guardião das nossas tradições. e vamos pedir para que o Augusto, o Rui e o Luciano nos interpretem mais um desses belíssimos números e vamos agradecendo a presença de vocês e a ti, principalmente, meu querido amigo Niquinho, um abraço bem apertado e muito obrigado pela presença de vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A gente sabe, o mundo inteiro conhece a qualidade dos cavalos crioulos, dos cabanheiros daquela região de Bajé. E nós temos também, aqui no Vale do Caí, um cabanheiro de esporte, Dr. Cássio Zenon, da cabanha TVA, onde nós estaremos daqui a pouco fazendo uma apresentação de manejo de animal, apresentando a beleza daqueles crioulos. E uma entrevista com o Dr. Cássio Zenon, nosso querido amigo e parceiro de truco, inclusive. Mas antes disso, vamos pedir para o Castelo Vargas fechar esse palco, cantando para nós. Vai cantar o que, Castelo? Mar, Vistas, de Luiz Marinho. 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 Música É o seu programa Cirena Nativa pela TV Cultura de Montenegro, canal 53. Nós voltamos já já, nos aguarde que num refonte estamos retornando. Música Música Ativa pela TV Cultura, canal 53 de Montenegro. Estamos aqui na instância TEPIA do meu querido amigo, Dr. Cássio Zenon. Cássio, boa tarde. Boa tarde, sou Flávio. Antes de mais nada, é um prazer receber o senhor e a sua equipe. E nós vamos procurar colaborar aí para o desenvolvimento desse seu novo empreendimento, esse programa para a televisão, e tentar responder as dúvidas e atender as necessidades de vocês no que for possível. Todos nós sabemos, uma curiosidade que eu tenho, e acredito que seja uma curiosidade também dos nossos telespectadores, o Dr. Cássio Zenon é um advogado brilhante, um empresário bem sucedido. Perguntaríamos o porquê desta opção de criar cavalos de raça. Isso aqui é o amor ao cavalo, é o interesse comercial, o que o levou no primeiro pensamento a montar uma cabanha desse porte? Posso falar? A ideia da cabanha começou, eu já tinha adquirido alguns exemplares da raça, e a ideia da cabanha começou no momento que eu já tinha um certo número de cavalos, e eu vi que a coisa, levando a capricha, a coisa traria até um certo retorno financeiro. Então, a ideia que começou para ter o animal, para o hobby, daqui a um pouco começou a se tornar até uma possibilidade de comércio, de ter um retorno em termos de investimento mesmo. Eu perguntaria até se esse retorno existe, se ele é viável, mas eu gostaria de fazer uma pergunta mais empolgante antes, mais apaixonada. O porquê do cavalo crioulo? É paixão antiga? Ou é o retorno comercial que vislumbrou mais esse interesse por essa raça? É, o cavalo crioulo em si, o cavalo crioulo é o cavalo dos plantas, é o cavalo do Rio Grande do Sul. E falando um pouco em termos de mercado, para o nosso mercado aqui do Rio Grande do Sul, para a região sul do país em geral, pegando do Paraná para baixo, é a raça que mais esponta nas vendas, nos leilões, nos remates que acontecem, e é o cavalo de mais fácil negociação. Mas falando em termos de animal, eu propriamente deixando de lado um pouco essa parte comercial, a questão do animal, do cavalo crioulo, o cavalo crioulo, a raça é muito dócil, é fácil de criar, além da rusticidade, que também é uma marca da raça, é uma coisa que não exige tantos cuidados, como as demais raças que existem. Então o cavalo crioulo, além de ter a opção do mercado, que seria um cavalo mais barato, digamos assim, de se criar, um cavalo mais rústico, é um cavalo bem mais fácil de se vender, de se comercializar no futuro. E ele se adapta muito bem a todas as líderes de campo, e ao lazer, cavalgadas, o esporte do tiro de laços, rodeios, é um cavalo que tem uma flexibilidade muito grande e uma rusticidade muito grande, não é mesmo, Cássio? Sim, a gente tem provas, a cada dia que o cavalo vai nos aprontando uma faceta, ele nos mostra uma faceta dele. A gente tem as tradicionais provas do cavalo crioulo, que sendo a principal delas o freio de ouro, que o público já deve ter escutado falar, que é a prova máxima da raça, que é realizada anualmente em esteio. Mas além disso, essas provas de tiro de laços, as lides campeiras, o dia a dia do homem do campo, o cavalo desenvolve com grande desenvoltura essas atividades. E ultimamente a gente começa a notar também que o nosso cavalo começa a aparecer lá nas regiões de São Paulo, nas provas características de outras raças, como por exemplo o quarto de milha. O nosso cavalo está invadindo prova de rédea, o nosso cavalo está começando a dominar outros mercados. No berço do quarto de milha, naturalmente, né? No berço do quarto de milha. Ele está saindo assim das suas fronteiras, das suas provas tradicionais, e está começando a entrar em outras provas aí, mostrando grande desenvoltura. E o freio de ouro hoje da Expo Inter, de Esteio, já são provas que conquistaram o Brasil inteiro, né? Se nota o interesse de todo o Brasil pelos concursos dos freios de ouro, né? É, na época do freio de ouro em Esteio, onde é movimentado o maior número de cavalos da raça crioula, inclusive as vendas, são feitas as maiores vendas do ano, são feitas na Expo Inter. E é o sonho de todo criador participar do freio de ouro, sem dúvida nenhuma. Nós aqui, como recém estamos começando a cabanha, nós almejamos nos nossos animais aqui, da nossa criação, daqui a uns dias começar a participar das exposições, e a gente tem que mostrar o nosso produto, e como ele disse, o sonho é chegar lá. Eu há pouco, na cavalgada de Triunfo, fiz toda a cavalgada numa égua abragada aqui do teu plantel, e um animal que tem tudo o que se deseja para uma cavalgada, um tranco firme, macio, um animal que é robusto. E nós poderíamos agora, quem sabe, receber um pouco da morfologia desses animais que tu tens aqui, numa explicação tua para todos os nossos telespectadores? Não, sem dúvida, a gente pode, eu vou pegar um animal aqui, eu vou lhe mostrar, inclusive, vou, à medida do possível, tentar esclarecer já, e dar alguns avisos para as pessoas que têm interesse em adquirir um animal, um cavalo, para o seu uso. Eu vou, através de demonstrações no próprio animal, vou mostrar para as pessoas alguns cuidados que elas têm que ter na hora de adquirir, na hora de comprar o seu animal. Realmente, porque hoje sabe-se que um animal desses, custa, tem o seu valor, e é necessário certos cuidados no adquirir um animal desse, para que a pessoa fique sempre bem servida e não se arrependa dessa compra. Então, Cássio, por gentileza, vamos trabalhar perto de um animal. Vamos lá. Estamos aqui na cabanha Tchepiá, com o meu amigo Cássio, e a égua baleia aqui, uma colorada bragada de fina estirpe, uma morfologia de muita qualidade, uma égua crioula da mais linda estirpe. Eu pediria, então, ao Cássio que nos explicasse, explicasse para o nosso telespectador que muitas pessoas têm curiosidade para saber como comprar, como adquirir um cavalo. Porque o cavalo crioulo hoje, não é, Cássio? Nós sabemos que todo mundo gostaria de ter um cavalo crioulo. Se não tem, ele terá um dia. Então, as dicas que tu poderias transmitir aos nossos telespectadores sobre como comprar um cavalo crioulo e o que observar na aquisição de um animal de boa qualidade. Bom, antes de mais nada, pessoal, o fato de adquirir o cavalo exige, assim, uma certa responsabilidade da pessoa. Porque comprar o cavalo, como eu disse antes, até é fácil hoje em dia. Comprar o cavalo não é problema. Mas quando se compra o cavalo, o cavalo é um ser vivo. Como todo ser vivo, ele dispensa cuidadosos. A gente vai ter que ter cuidadosos com ele. É cuidadosos com a alimentação, cuidadosos com o bem-estar e a saúde do animal. Mas em termos de dicas, assim, para o pessoal que está pretendendo comprar o seu primeiro cavalo, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, de longe, sem chegar perto do animal, a gente já dá uma olhada no aspecto geral do animal. A gente cuida na linha de lombo dele. Por exemplo, a linha de lombo tem que ser o mais lisa possível. A gente não pode perceber caroços, manchas e etc. no lombo. Uma mancha branca no lombo, alguma coisa assim, é sinal que esse cavalo já carregou arreio duro, arreio pesado, arreio que machucou o animal. Um outro aspecto que a gente tem que cuidar é o olhar do animal. O animal tem que estar de olhar atento, ele não pode ter um olhar de cansado, ele tem que estar sempre prestando atenção na gente. A simetria também é uma coisa muito importante. As orelhas, sempre voltando, a atenção do animal. A atenção do animal demonstra que ele é um animal alerta e que não é um animal cansado e que não vai poder desenvolver um bom trabalho. Uma outra coisa, olhando os membros inferiores aqui, as patas traseiras do animal, a gente procura olhar nas juntas do cavalo, nos boletos, os boletos são ali perto do casco. Tem que ser simétrico, a gente não pode perceber caroços de uma pata ou de outra pata. Os joelhos aqui na frente do animal também, a gente tem que olhar. Se o animal apresenta alguma parte raspada de pelo no joelho, é sinal que o cavalo tropeça, o cavalo cai. E os cascos deles também. Qualquer demonstração de rachadura, mal fissura no casco, quer dizer que o cavalo já teve um problema no casco, ou um problema recente, ou uma sequela que ele teve de uma doença que ele teve de casco. Chegando mais perto do cavalo, a gente vai passando a mão no lombo e a gente já começa a sentir a mansidão do animal. E aqui assim, no lombo, principalmente, é uma região que tem que ser bem forte. E passando assim, o cavalo não pode reagir com dor a esse movimento aqui. Essa região aqui é a região onde ele carrega o cavaleiro. Tem que ser uma região muito protegida muscularmente. E essa região aqui onde ficam os rins do animal, também, o cavalo não pode sentir dor aqui. Ele não pode manifestar que está sentindo dor. Isso aqui pode ser sinal de uma sequela, se ele estiver sentindo dor de alguma coisa, uma sequela de uma doença que ele teve, ou de uma doença que esteja na ominência de ocorrer. Em termos gerais de cuidado para o animal, é isso aí. Agora, uma outra coisa que o criador tem que cuidar muito bem é o seguinte. O primeiro passo para se comprar um animal, o que é? É saber para que se quer esse animal. Vai comprar um animal para quê? Para fazer uma cavalgada, para fazer um tiro de laço, para participar do freio de ouro. Cada razão de compra do cavalo, cada razão que vai se destinar ao animal, vai ter que ter um cuidado especial para essa atividade. Então, esses são os cuidados principais que um comprador de cavalo deverá observar na hora de adquirir a sua montaria, o seu animal. E nós vamos continuar aqui na Cavanha Tepiá e convidando o nosso gaiteiro que está nos acompanhando, seu Antônio Pimenta, missioneiro de São Luís Gonzaga, mais conhecido como Gonga, para nos abrilhantar agora com uma das suas belas canções na Gaita Ponto. A Cavanha Tepiá 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 Missioneiro de Nascimento e Montenegrino por adoção. Este aqui é... Tu te lembra quando ainda te chamavam de Antônio Pimenta? Isto era no primário, não é? Na costa do Piraju lá. Porque hoje é o Gunga no Amaz para toda a gauchada E um dos melhores gaiteiros da Ega Itaponto desse Rio Grande Que tirou o segundo lugar no último Enarte Representando a 15ª região tradicionalista, não é verdade? É verdade, fui feliz naquele momento e espero repetir a dose este ano Este é o Gunguinha e este é o seu programa Ciranda Nativa Fique aqui conosco que voltamos no reponte Retornamos com o seu programa Ciranda Nativa Pela TV Cultura de Montenegro, canal 53 Estamos aqui na cabanha Tchepiá Projeando com o meu amigo Cássio Zenon A cabanha Tchepiá aqui em São Sebastião do Caí Uma das mais exemplares criadoras de cavalo crioulo do Rio Grande do Sul Meu amigo Cássio, me diga uma coisa Se eu quisesse adquirir um cavalo crioulo O que seria o meu custo? Quanto eu teria que investir na aquisição de um animal do porte desses que tu tens aqui nas tuas baias? Bom, Sr. Flávio, falando em aquisição de animais aqui O que a gente tem que ter em mente é aquilo que eu estava falando antes Quando nós examinávamos a Ego ali na cocheira O problema da aquisição e o custo da aquisição está muito relacionado para o que a gente quer o animal Na realidade o animal, se a gente for querer um animal para laço, é um valor Se a gente for querer um animal para correr um freio de ouro, com certeza o valor vai ser outro O mercado hoje vai se ditando nos remates, nos leilões, nas praças que a gente vai vendo E mais ou menos funciona de acordo com a finalidade do animal Um animal de laço, em termos de custo, a gente consegue adquirir hoje tranquilamente Se for um cavalo, um castrado, alguma coisa assim, ou uma égua de idade mais avançada Com 3 mil reais se compra um cavalo, com certeza se adquire um cavalo Agora se vai se pensar em comprar um potro, alguma coisa assim Pensando numa prova maior, num freio de ouro, numa ideia mais avançada Esse custo dispara, a gente tem visto aqui nos últimos remates Que chegam a valores elevados Inclusive tem remates aí que tem saído éguas e animais por 60, 70, até 80 mil reais Então o custo do animal hoje é muito vinculado do que se busca desse animal O simples lazer, a cavalgada do final de semana Com certeza o custo é excessivo, criou um animal que tem um custo baixo nesse sentido Agora no momento que vai se apurando as provas, se vai se exigindo mais do animal Onde se exige mais da função do animal, que ele tenha reações mais rápidas E ele tenha uma estrutura morfológica, o corpo dele seja bonito E dentro dos padrões que a raça exige, com certeza o seu custo vai elevando Existem duas maneiras, acredito, de adquirir o animal Seria diretamente na cabanha ou nos leilões O que tu recomendarias? Um contato direto com o cabanheiro ou esperar os leilões de animais e esperar os lances? Eu sigo aí tocando sempre na mesma tecla Tudo de acordo com o que se busca Por exemplo, o mal do leilão, para quem busca um cavalo de montaria É que em 90, 95% dos leilões a gente não tem a oportunidade de testar o animal Antes de adquirir o animal Agora se por conta partida se busca um potro, um cavalo Que se vá se criar e vá se fazer ele dentro da cabanha O leilão sem dúvida é uma ótima opção Principalmente em razão das formas de pagamento Mas eu tenho a impressão, não sei se tu concordas comigo Eu digo que se a aquisição for direto com o cabanheiro Existe uma tranquilidade maior para testar o animal Para ver as suas qualidades, o seu manejo, a sua docilidade, a sua rusticidade Não sei se tu concordarias comigo Não, tranquilamente, Flávio Eu sou de acordo com essa mesma ideia Inclusive as pessoas às vezes nos visitam aqui E mostram o interesse em adquirir alguns dos nossos animais E aqui na cabanha que eles tem a possibilidade de ver como o cavalo é tratado no dia a dia Eles vão ter certeza que o cavalo que eles montaram aqui O cavalo estava encocheirado Não vai correr o risco O que o cavalo fizer aqui, o cavalo vai fazer na casa deles São eles que montam, eles que testam E esse é o problema realmente do remate Essa aí, essa condição de comprar um cavalo para montaria Tem esse problema no remate A cabanha sem dúvida é melhor Que o cavalo não fica somente preso dentro de uma baia Com alimentação de primeira qualidade E uma pessoa somente para alimentá-lo Esse cavalo tem as horas que sai para pegar sol Para fazer o trabalho de campo O trabalho de redondel Onde são tiradas algumas manhas Algumas manias que o animal tem O animal que é preparado o dia inteiro Por pessoas especializadas E quanto custaria, Cássio? A manutenção de um animal desses Os custos de manutenção O que seria necessário para manter esse animal Sempre em boas condições de trabalho A manutenção do animal A gente entra num problema um pouco mais sério Como eu estava lhe dizendo antes Comprar o animal hoje eu considero uma coisa fácil Porque vai lá, se paga a prestação no remate E já tem esse o animal O custo de manutenção do animal Que é uma coisa um pouco mais complicada O cavalo tem que comer todo dia O cavalo tem que ser trabalhado Como o senhor estava comentando antes ali Então hoje em dia o usuário comum A pessoa que tem um cavalo de montaria Ou dois Ele busca as hotelarias São os hotéis A gente chama de hotelaria Os hotéis onde os cavalos ficam abrigados Que são instalações Que se aproximam em muito Ou superam em muito As minhas instalações São instalações desse tipo de instalação aqui Formadas de cocheiras Onde tem redondel O lugar para dar banho no cavalo O cavalo tem que ser tratado com banho O cavalo tem que ser trabalhado diariamente O cavalo tem que correr na areia E o cavalo tem que ser montado Precisa um cinco estrela Olha, digamos que O cinco estrela seria até um certo luxo Mas tem que ter um cuidado todo especial Porque a pessoa que adquire um cavalo Ela investiu E no momento que a gente investe A gente quer um retorno Seja um retorno prazeroso Ou muitos buscam um retorno financeiro Que hoje o cavalo dá o retorno financeiro Então esse custo de manutenção Envolve um trato E envolve uma pessoa Que se dedique a cuidar do cavalo E essa pessoa a gente normalmente encontra Nessas hotelarias É, e o cavalo hoje Vê-se que se tornou um excelente mercado Um excelente comércio E nós que gostamos Que somos apaixonados por cavalo Como tu, como eu Como os nossos companheiros Que nós participamos juntos De cavalgadas por aí Já tivemos juntos na cavalgada do mar E tivemos também agora há pouco tempo Na cavalgada da serra E estamos sempre juntos nessa lida Sem falar as nossas jogadas de truco Aonde tu tem sido o meu freguês Inclusive, né Mas nós gostamos do cavalo E queremos sentir o prazer De nós estarmos manejando E cuidando do nosso animal Porque ter um animal E deixar para os outros cuidarem E pegar no final de semana Uma, duas vezes por mês O proprietário perde aquela intimidade Com o seu cavalo, com o seu animal E o animal também perde essa intimidade Isso acontece, não é verdade? Não, isso acontece muito Até em função do que o mercado Hoje, o comprador de cavalo Ele é formado, grande parte dele Por profissionais liberais Pessoas extremamente ligadas Em outras atividades Que não são, por exemplo Os fazendeiros de antigamente Que no dia a dia Trabalhavam com o cavalo As pessoas que buscam cavalo Hoje por esporte Por hobby Para ter um lazer na família São pessoas que diariamente São ligadas a outras atividades Então essas pessoas Às vezes não dispõem De um certo tempo De um tempo muito grande Mas o convívio com o animal Sem dúvida nenhuma É muito importante E esse convívio Sempre que possível Tem que ser mantido O animal Eu conheço aqui dentro Aqui dentro da cabanha A gente sabe Principalmente O animal sabe quem trata O animal sabe quem está Montando Por incrível que pareça O animal nota Quando é uma criança E quando é um adulto E ele sente a diferença E trata a pessoa Quem está montando Trata de uma maneira diferente E até o cavaleiro Quando é meio banana Meio guaiaca O cavalo sente também Que não está sendo bem montado Com certeza O cavalo sente também E me diga uma coisa ainda, Cassio O mercado comprador De cavalo crioulo Aonde ele está mais concentrado? Aonde tu tens vendido mais Dos teus colegas cabanheiros Aonde é que tem concentrado mais O interesse Na aquisição do cavalo crioulo Aqui no Rio Grande do Sul Nos outros estados Como é que tem sido feito isso aí? Bom, sem dúvida nenhuma Falando assim em termos de mercado O Rio Grande do Sul É o mercado que está mais aquecido Para a raça do cavalo crioulo Nos outros estados Nós estamos Digamos assim O cavalo está se propagando Está subindo O cavalo está em Santa Catarina O cavalo está no Paraná O cavalo está muito forte Já em São Paulo também Mas aqui no Rio Grande do Sul Realmente é o celeiro Do cavalo crioulo A gente chama de celeiro Do cavalo crioulo E é aqui onde os negócios acontecem E falando em termos De Rio Grande do Sul A nossa região principalmente Aqui é a região metropolitana E a região da Grande Porto Alegre Sem dúvida é onde os principais negócios Os negócios mais caros ocorrem É aqui mesmo que é onde nós estamos E o pessoal que vem procurar É como eu estava falando para o senhor aqui São muitas vezes profissionais liberais Advogados, médicos, empresários Que buscam principalmente o lazer para a família É, e o cavalo crioulo realmente Ele teve o seu surgimento Foi na pampa gaúcha Na pampa das três fronteiras Brasil, Argentina e Uruguai Mas a gente sente viajando Pelos outros estados brasileiros Que o cavalo crioulo está tomando Uma certa personalidade Junto aos criadores de outro estado E eu ainda te fazia uma pergunta Meu querido irmão Meu querido amigo Cássio Tu que és bacharelo Criador de cavalo crioulo Como se realizam os registros Dos cavalos Enfim E por que essas tatuagens Que os animais de puro sangue De pura linhagem Tem? As pessoas sempre perguntam isso aí É uma curiosidade Bom, as chamadas tatuagens Como o senhor referiu aí No caso são as marcas de ferro Mesmo que os proprietários Os cabanheiros Eles marcam os animais Para justamente identificá-los Dentro do seu plantel E diferenciá-los do plantel Dos outros criadores Essa questão do registro Funciona mais ou menos assim Seu Flávio O cavalo crioulo Para ele obter um registro Na Associação Brasileira De Criador de Cavalo Crioulo Ele tem que ser Ele tem que ser Obrigatoriamente Filho de pai puro Com registro definitivo E mãe pura Com registro definitivo O que seria o registro definitivo? O registro definitivo É o registro Que ele vai obter Com uma certa idade Onde ele vai confirmar As aptidões As características A sua morfologia Do cavalo crioulo Então, o cavalo Quando nasce Filho de pai puro E filho de mãe puro O técnico Vem até a cabanha Para casos de éguas E cavalos castrados O técnico Faz algumas medições Por exemplo A égua O mínimo Que ela tem que ter De lançada Que o pessoal chama Que é da altura Aqui da sernelha Até o solo Tem que ser de 1,38 O máximo de 1,50 O cavalo O nosso cuyudo O bagual Que a gente chama O mínimo É 1,40 Até o 50 Então Ele tem algumas medidas Tem medidas de canela Que ele tem que ter 18 centímetros Aqui no perímetro da canela A égua 17,5 Então são algumas medidas Que são verificadas Para ele obter O registro definitivo No momento do nascimento O técnico vem E faz a resenha No pé da égua Como é chamado O técnico vem Olha o potrinho No pé da mãe Não pode se apartar O cavalo Antes de fazer a resenha E de posse de um bloco Nós possuímos Tipo um bloco de notas Que a gente utiliza Aqui para fazer essa resenha Ele analisa Todas as características Do animal E ali ele marca Ele pega E manda Essas vezes então Para a associação Que vai incluir Esse registro Que é chamado De registro provisório O registro provisório Atesta o que? Que o animal É filho de pai puro E de mãe puro E aí os anos se passam Os anos se passam O animal se desenvolve E daí depois de 2, 3 anos Que nós vamos verificar Se o cavalo Continua com as mesas características E tem as medidas Que são o padrão Da raça crioula hoje Aí ele obtendo Essas medidas E mantendo essa estrutura Ele vai receber então O seu registro definitivo A tatuagem Que é a tatuagem Que o senhor se referiu A marca Da cabanha Se marca sempre na coxa No traseiro esquerdo No traseiro esquerdo No traseiro esquerdo Do animal E aí todo mundo vê Que os crioulos Também possuem uma marca No traseiro direito Essa marca Ela é da associação É de uso exclusivo Da associação Que é utilizada pelo técnico No momento que ele confirma O cavalo Esse ato de dizer Que o cavalo tem as aptidões E tem a possibilidade De receber o registro definitivo Esse ato que ele recebe Que ele é aprovado Digamos assim Pelo técnico A gente chama de confirmação E ele recebe Essa marca na pata direita E recebe o registro definitivo Esse aí é o cavalo Que pode ser um reprodutor E é uma égua Que vai poder ter filha Então tá Meu amigo Cassius Zenon Aqui na cabanha E ainda faria uma derradeira pergunta Para saber que pela internet Talvez haja a possibilidade De alguém querer obter mais informações Sobre cavalos Seria uma boa pedida Não Essa internet realmente Hoje em dia É um extraordinário meio de comunicação E os criolistas cada vez mais Estão utilizando esse meio Para divulgar o seu trabalho E os seus criatórios Nós temos na internet Um site que pode ser facilmente acessado E onde o pessoal vai obter muita informação A respeito do cavalo crioulo Que é o próprio site da ABCCC Que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo O site é www.abccc.com.br Tudo minúsculo O pessoal sabe Isso é direto E a nossa cabanha Inclusive Que nós temos no nosso site Também na internet Que é www.cabanha.tpa Sem acento Tudo junto E .com Só .com Não .br Nesse site Vocês vão poder obter maiores informações Da nossa cabanha E vão estar servidos De bastante novidades E informações sobre o cavalo crioulo Eu tive o privilégio De estar aqui conversando Prozeando com o meu querido amigo Doutor Cássio Zenon Proprietário da cabanha Tepiá Deixamos a ele um abraço Pela fidelguia da hospitalidade E vamos trazer agora O nosso gaiteiro gonguinha Para mais uma parte musical Muito obrigado Cássio Muito obrigado ao teu pessoal aqui Da cabanha Tepiá Rádio Cássio Zenon Rádio Cássio Zenon Eu não me chamo de Desta feita, então, nós vamos agradecendo a hospitalidade do Fidalga, aqui do meu amigo Dr. Cássio Zenon. Vamos agradecendo a presença dos nossos companheiros da Fronteira Oeste, do CTG Sentinela da Fronteira, da 18ª Legião Tradicionalista, meu querido amigo do coordenador, Miquinho. Vamos agradecendo a presença de Castelo Vargas. Vamos agradecendo também ao Gunga, aqui do meu lado, fazendo o arremate final desse programa. Vamos almejar que haja sempre muita paz e muita fartura nos campos do Rio Grande. Fique conosco, é o seu programa Ciranda Nativa. O pasto sou o supraduma, a cela pro tiro de laço, Carinho sou o supraduma...